Vai lá, tchau, tchau, vai embora com o maninho, vai lá, vai as coisas dela aqui, vai embora Vai embora, quer chegar a tarde em casa, dá nisso aí mesmo, mete em marcha Namoro ou casamento são compromissos que devemos levar a sério E quando a seriedade acaba, o amor esfria Só dá nisso, o marido descobriu e colocou a esposa para fora de casa Mas antes do vídeo, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Está tudo ali, está tudo ali, vai embora, vai embora Vai embora com o maninho, vai lá, tchau, tchau, vai embora com o maninho Vai lá, vai, as coisas dela aqui, vai embora Vai embora, quer chegar a tarde em casa, dá nisso aí mesmo, mete em marcha Pode meter em marcha, vai, mete em marcha Estou filmando aqui, para ter, para não ficar falando que estou fazendo coisa demais As coisas dela estão indo aqui, estão entrando embora Pode ir, pode ir, está tudo seu aí, está tudo seu Para depois não falar que estou agredindo ela Ela está gritando aí, falando que estou agredindo ela Para não falar que estou agredindo, está aí Mete em marcha, mete em marcha Que chave ainda da minha casa, brincadeira Que chave da minha casa, vai meter em marcha Só isso que eu falo, parti, mais uma A falta de compromisso, a irresponsabilidade Ou até mesmo a desconfiança Pode levar um casamento ao fim Esse marido descobriu que a sua esposa estava pulando a cerca Porque toda noite ela só chegava tarde Parece que ele já estava desconfiando E de alguma forma ele recebeu aquela triste notícia Mas ele não pensou duas vezes Não ficou se lamentando Ele foi logo ao ponto Ao chegar em casa Ela foi recebida E não teve muita conversa Ele já foi direto ao ponto Colocou suas coisas para fora de casa Terminou o relacionamento E não deixou nem expectativas Só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário A nossa reação Nossa opinião E você Comente aí abaixo O que você achou da atitude desse marido Mas antes de sair do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Muito obrigado a todos E até o próximo Se Deus permitir E ativar o sininho das notificações E até o próximo